Quando eu invisto o meu dinheiro, eu quero que o meu dinheiro aumente, faz sentido? Eu coloco o meu dinheiro hoje para trabalhar para mim, de forma que ele cresça e eu consiga consumir mais amanhã, certo? O que acontece? No longo prazo a gente vê que as ações, o preço das ações, segue o lucro das empresas. Então, o que acontece? Se o lucro das empresas sobe, o preço da ação sobe. Se o lucro da empresa cai, o preço da ação cai. Agora, o que acontece se eu pagar um preço justo, digamos assim, por uma ação? Um preço condizente, um preço que, poxa, imagina só, essa caneca aqui, ela tem o valor de R$30,00. Se eu pagar R$30,00 por ela, não estou fazendo um bom negócio. Por quê? Porque eu não estou comprando barato. Eu quero que você valorize. Só que imagina só que eu estou pagando pela empresa X o quanto ela vale. E aí ela começa, um processo que eu não tenho como prever, ela começa a ter uma rentabilidade menor. O lucro dela começa a cair. O que vai acontecer? O preço da ação vai cair. Se ela estava com preço baixo, eu comprei ela com preço baixo, eu tenho uma margem de segurança. Ela já estava barata. Então, a rentabilidade dela, o lucro dela pode cair um pouco, que ela não vai ser muito afetada. Agora, se eu estou pagando um preço ok por uma ação, na verdade o preço ok é um preço ruim. Se eu estou pagando um preço ok por uma ação e o lucro dela cair, a rentabilidade dela diminuir, o que vai acontecer? O preço dela pode despencar. Pode despencar. E no longo prazo você vai ver. O que altera na rentabilidade de uma empresa, no lucro de uma empresa, no longo prazo é o que altera no preço da ação. Então... É isso aí...